Como nós não tem gelo ainda, eu só coloco aqui os bagulhos Aqui ó, olha que coisa bonita 5 da manhã os maluca estão no clima Bom dia, bom dia Bom dia 5 da manhã os malucos estão no clima Bom dia, bom dia Bora caralho Recama da GoPro agora caralho Eu sabia que essa aqui é esse? Então eu ia falar de baixo Tá bebendo cara? O motor deixou o ônibus ligado, daí vai vir o cara roubar o ônibus, tá ligado? Tem gente lá? Tem 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 Porra, mas cagaram aqui hein? Ih cara, mijado? Primeira parada pra mijar, gente o banheiro é muito engraçado, você chega assim e você vê todo mundo É no nosso também, eu tava trocando uma ideia ali com o meu nó Ganhei uma caralho, se chama amizade Vai ó, o cara quer foto, são nove horas São nove horas e em algumas coisas E o cara quer falar o placar, vai lá Cara, já acertei no último jogo, dois a um Vou falar de novo, dois a um para lá Dois a um Dois a um Eu não acho que a gente faz dois a um nem Vamos lá, vamos lá Não, eu não vou dar uma placar aí Você vai mudar alguma coisa, porra? Eu tenho que pensar um pouco mais Dois a um, você já agradece aí Você não viu, cara, você não viu nem a escalação Cara, é uma base Se vier um Pablo Tomás, de repente E se vier um Jacoveli Não é a escalação, é a camisa E se vier um Jacoveli Se vier um Jacoveli E essa não Jacoveli, Jacoveli Estamos juntos, cara O Jacoveli curtiu as paradas, não tem? É Tornil de violência Se vier um celular, não sabe porquê, né? É, vamos comer Beleza, tranquilo? Vamos embora Vamos embora Vamos lá ver, cara! E aí, Pé? 2x0 hoje. 2x0? 2x0, tranquilo, vamos pra cima. A torcida tá representando. Vamos pro irmão. É isso. A gente tá no Rodoanel. Não tô bem pra atravessar, mas eu atravessei. Ah, então não vai pra onde? Rodoanel. Rodoanel, né? É o Rodoanel. Filho da puta! Falou, tio! Cara, são 3x7. São 3x7. Vamos ver a escalação aqui. Eu critiquei Vinicius Kiss. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Ah, eu não me lembro com certeza. Rael? Eu fico meio assim, mas... Vamos dar uma... Vamos dar um voto de confiança com o Rael. A primeira realização. Com as três cores do seu estandarte. Ó, estágio! Com a tinta Instagram azul. Que plantou neste solo tão fétil. Essa grande potência do sul. Meu Paraná! Meu Tricolor! Teu pavilhão simboliza em cores tão vivas. Agarre o amor! Meu Paraná! Meu Tricolor! Eu sou a camisa 12 que tanto te ama. Eu sou teu torcedor. O Tricolor é meu amor. O Ticolor é meu amor. O Ticolor é meu amor, o Ticolor é meu amor, o Ticolor é meu amor Boa caralho, burua porra Bora irmão, bora irmão E aí cara, tudo bem? Beleza vocês? Beleza, tranquilo? Vem acompanhar o Paraná aí? Vim! Porra, sempre né? Caralho o livro! É cara, boa cara! Não cara, boa cara! Você é um visitante? Estou, estou aqui com meu filho aqui, a verdade A gente pode gravar você cara? Claro, pode! Porra, que massa cara! Porra, prisão pra caralho, encontramos um livro aqui Porra, porra! Porra, velho! É nóis porra, livro! Livro é nóis porra, caralho! Tem o Dirceu, só sei disso! E aí? Quanto, 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 quanto hoje? Vendo essa escalação aqui, 1 a 1 1 a 1? E aí? Porra, dois a 1! Dois a 1? E você é? Cara, eu estou assim, sem confiança porque o São Bernalho é um time que não toma gol E cara, eu estou assim, cara, 4 a 0! Porra, calma a boca! Vai tomar no cu São Bernardo, filho da puta! Obrigado! Father Fred, obrigado! Pode? Valeu, obrigado! Obrigado. Partiu? Pra lá, pra lá. Esse aqui é o Caio, parceiro de resenha nosso de todo domingo, né Caio? Foi uma das caravanas que veio, tudo certo, chegaram agora. Olha só quem veio, os vagabundos que te apoiam o ano inteiro. Olha só quem veio, os vagabundos que te apoiam o ano inteiro. Partiu? Vai lá! 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 É... Música 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 Seja quem for, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. Seja quem for, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. Seja quem for, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. Seja quem for, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. Seja quem for, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar, eu não me canso de cantar. E voltar pra Curitiba. Não voltamos com os três pontos, cara, mas um tá ótimo, vamos que vamos, vamos pra cima. Vou falar, caralho, tô me em casa já, batendo aqui pratãozão já, cara, posso falar o quê? Quatro? Cada manhã? Três e oito. Três e oito. É, já tomo em casa, cara, alguns pênis, né, que não vem ao caso falar, mas tudo tranquilo. Foi boa viagem, o jogo foi mais ou menos, mas o que importa é, a gente fez nosso resultado, fez nosso trabalho lá e o, acho que o resultado não foi ruim. É, e é isso, cara, próximo jogo contra o Oeste, é, em casa, vamos ganhar com esses caras e vamos pra cima, provavelmente pegar o Aymoré ou o Cascavel. Então, lembrando, se você quer ganhar um sorteio, se você quer ganhar um ingresso pra assistir o jogo contra o Oeste, cara, comenta aqui embaixo, segue as redes sociais ali, vai tá tudo explicadinho aqui embaixo nos comentários, vai tá tudo explicadinho aqui na descrição. É, vão ser cinco, cinco ingressos, então, se você quer, cara, quer concorrer, quer, sabe alguém que quer ir, cara, comenta aqui embaixo, segue as redes sociais lá e se tiver alguma dúvida, cara, só me chamar no Instagram, só me chamar no Twitter, beleza? E é isso, curte, dá o like, compartilha e é nóis. E é isso, cara, só me chamar no Instagram, só me chamar no Instagram, só me chamar no Instagram. E é isso, cara, só me chamar no Instagram, só me chamar no Instagram. E é isso, cara, só me chamar no Instagram.